Um beijinho só, um beijinho só, meu bem mais um beijinho só Oh meu amor, por que você não quer mais um beijinho só? Vamos meu bem, tem dó, mais um beijinho só Oh, 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 mais um beijinho só, um beijinho só Oh meu benzinho, preciso de carinho E de mais um beijinho, preciso de calor Eu quero seu amor Oh, 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 eu quero seu amor Querida, não seja assim, tenha pena de mim que vivo a sonhar Assim eu não posso ficar, venha logo, amor, para me beijar Oh meu benzinho, preciso de carinho E de mais um beijinho, preciso de calor Eu quero seu amor Oh, 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 eu quero seu amor Querida, não seja assim, tenha pena de mim que vivo a sonhar Assim eu não posso ficar, venha logo, amor, para me beijar Oh meu amor, por que você não quer mais um beijinho só? Vamos meu bem, tem dó, mais um beijinho só Oh, 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 mais um beijinho só Mais um beijinho só Mais um beijinho só Mais um beijinho só